Teve um ladrão cara de pau que furou, olha só, furou uma moto, uma Honda Bis, em plena luz do dia, no centro de Londrina. Como é que ele furou a moto, gente? Mas tá escrito furou ali. Errou! Ah, eu pensei aqui, vem comigo aqui. Eu pensei, eu tava ficando doido. Eu até imaginei, porque tem uma obra aqui do lado, que eles furam, mas aqui, furou como, mano? Será que furou pra roubar combustível? Eu imaginei isso, furou o tanque. Ah, não, mas furtou. Tem câmera de segurança, pode encher a tela aí, porque a Laís Cardoso vai trazer os detalhes pra gente. O detalhe é o seguinte, né, Laís? Ele pega a moto e ele sai com ela tranquilamente, como se a motoca fosse dele, é isso? Exatamente, Juliana, até pra disfarçar, né? Ele sai tão tranquilo que eu acho que as pessoas que estavam ali no entorno nem perceberam que ele tava furtando essa Honda Bis. Uma Honda Bis que é modelo 2004, a placa dela é ALP2297. Inclusive, a gente tá divulgando aí essas imagens, né? É difícil identificar essa pessoa, mas às vezes alguém que conhece, consegue perceber, pode fazer uma denúncia anônima através do 181 ou através do 190. Agora, chama a atenção, a tranquilidade com que ele cometeu aí esse crime. Foi embora, pelo jeito já tá acostumado a viver nessa vida, né, Juliana? E agora, a polícia tá atrás dele, inclusive, né, pra dar uma resposta pro dono dessa moto Honda Bis, Juliano. Com certeza, né? Imagina, você sai de casa, para a tua motoca, pra ir na farmácia, pra fazer uma compra no mercado. Ai, Juliana, mas é uma bisinha. Mas é o que ele tinha? Não interessa, é dele, ninguém tem que mexer. Medir 40, já pensou, Laís? Não interessa se é uma bis, se é um carro novo, se é um carro antigo. É teu, ninguém tem direito de levar. Com certeza, ninguém tem direito mesmo, até porque hoje em dia tá tão difícil, né, fazer o transporte, muito trânsito. E a Honda Bis é uma moto que dá agilidade pra pessoa, com certeza. Foi um prejuízo grande aí pro motorista, motociclista, né, deve estar esperando uma resposta aí sobre a Honda Bis dele. Você sabe que esse modelo combina com tudo, né? Combina com tudo? É mesmo, infelizmente, até com bandido. Não conhece a musiquinha? Ixi. Honda Bis, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Lembrei agora. É. É, a gente ficou analisado aqui, mas esse dono deve estar triste e chorando, né? E aí eu vou fazer a pergunta já pra câmera aqui.